Estamos começando mais um programa, Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela nossa audiência. Estamos hoje começando falando sobre um tema muito importante, que é o Cristo Consolador. Nós estamos em época de Natal, período de Natal, então nós precisamos de estar com Cristo em nossos corações. Então convidamos vocês a fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe, abençoe cada lar que nesse instante está sintonizado contigo, Senhor, e mesmo aqueles que não estejam. Que a tua misericórdia, Pai, se estenda sobre todos os homens da terra, principalmente aqueles mais marginalizados e esquecidos. Que o teu amor possa nos envolver hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, há dois mil anos aproximadamente, veio um homem à terra cujo nome era Jesus, né? E ele veio mudar e revolucionar todos os conceitos de sua época. E ele foi tão revolucionário que o mataram, entre aspas. Na verdade, tentaram eliminar o Cristo, achando que matando o homem, mataria a ideia e mataria os princípios e acabaria com o Cristo. Mas, na verdade, tudo o que aconteceu, a sua crucificação, a sua morte, entre aspas, porque ele não morreu, tudo isso, na verdade, não conseguiu apagar a imagem desse grande consolador que foi Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas na época, as pessoas que tinham sangue azul, as pessoas de nobreza, porque eram divididas as castas entre o rico e o pobre, o nobre e o prebeu. O prebeu era aquele que não tinha sangue nobre e aqueles ricos e nobres eram considerados de sangue azul. E pelos conceitos religiosos da época, apenas as pessoas que tinham sangue nobre é que seriam escolhidas por Deus e teriam o privilégio de um céu, porque os prebeus já nasciam, entre aspas, condenados e não tinham salvação. E Jesus veio exatamente mostrar o contrário. E isso foi tão forte que causou um impacto muito grande, porque Jesus disse que não veio para os são, mas para os doentes. Dentro de toda a sua passagem, Jesus fez a defesa dos mais fracos, dos mais doentes, dos mais necessitados, dos marginalizados da nossa sociedade. Então, Jesus foi um marco na história da humanidade, porque ele traz uma esperança, mostrando que sangue não tinha nada a ver, título de nobreza não tinha nada a ver, que o escravo poderia ser muito superior ao seu dono ou ao rei, e que muitas vezes no plano celeste o rei estaria muito pior do que o próprio escravo, do que o próprio ser subalterno. Então, Jesus faz uma revolução, por isso ele traz a boa nova à terra, que é exatamente esses ensinamentos. Para você ter uma ideia, o processo na época era tão discriminativo e tão triste, e o machismo imperava com tanta violência, que a mulher adulta era pedrejada em praça pública. Era comum ela ser pedrejada, mas o homem não era pedrejado, apenas a mulher era pedrejada. Os mais fracos, os homens mais fracos eram acovardados e vendidos em praças públicas, como animais, que era avaliado pelos dentes, pela estrutura muscular. Então, Jesus trouxe toda essa visão diferente, dizendo-nos que não, que o reino dos céus é para aqueles pequeninos e necessitados, e inverteu totalmente. E a inversão foi tão grande, que quando ele disse que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, que um rico se salvar, tinha-se a impressão com essa frase, que todos os ricos seriam condenados, porque quero ver um rico passar no buraco, aliás, quero ver um camelo passar no buraco de uma agulha. Não passa nunca, então todos os ricos seriam condenados. Mas, na verdade, Jesus não disse isso. É porque do hebraico, a língua hebraica é camelo, e o pelo do camelo era confundido. Então, o que Jesus disse é o pelo do camelo passar no buraco de uma agulha. E eles entenderam, no final tiraram o pelo e ficou só o camelo. Então, passar um camelo no buraco de uma agulha, quer dizer, houve um exagero nesse sentido, e isso impossibilitaria, entre aspas, a salvação de qualquer rico. E, na verdade, é apenas o pelo do camelo, porque seria impossível, então, o rico entrar no reino dos céus. Então, Jesus traz esse impacto, mostrando o inverso, que não era o pobre que seria, o rico que seria salvo, e sim o pobre teria muito mais chance. E o que Jesus quer dizer com isso? Que a prova da riqueza realmente é muito mais difícil do que a prova da pobreza, da miséria. Então, Jesus veio, na verdade, mudar os conceitos da época, revolucionar as ideias, e por isso ele foi tão rechaçado e tão discriminado na época, pelos grandes, pelos ricos, pelos poderosos, mas os simples o amaram e apaixonaram por ele. E ele trouxe um grande consolo à humanidade, trazendo a esperança aos que sofrem, aos que vivem angustiados, nas bem-aventuranças, quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque herdarão a terra, enfim, as bem-aventuranças que ele veio trazer. E então, quando ele disse aos discípulos que ele seria crucificado, e que tudo o que aconteceria, os discípulos ficaram muito preocupados, mestre, mas agora que nós encontramos esse consolo que é o Senhor, o Senhor vai nos deixar? Ele disse, não, eu vos enviarei outro Consolador, que ficará eternamente convosco e estará em vós. Essa colocação dele está em João, no capítulo 15, versículo 15, 16, 17 e 27. Então, você pode conferir a colocação de Jesus em relação a esse Consolador. Ele disse que mandaria outro Consolador, e vos mandaria outro Consolador, que vos esclarecerão todas as coisas. Então, veja só, e vos trarão o consolo e a esperança. Então, várias religiões criadas a partir da vinda do Cristo, se intitula o Consolador Prometido, dizendo que eles são o Consolador que Jesus enviou à terra, para consolar a humanidade. Mas então, vamos analisar, realmente, quem é este Consolador. Por quê? Porque, na verdade, gente, se você tem algumas religiões que falam que só serão salvos quem estiver na sua religião. Imagina isso, quem não estiver está condenado. Em que situação Jesus condenou quem quer que seja? Ninguém. Jesus nunca disse que a religião salvaria a pessoa. Por exemplo, na época, ele conta a parábola do bom samaritano, né? Porque, na verdade, o samaritano era considerado homem de má vida naquela época. Eram seres marginalizados da sociedade. Então, Jesus pegou justo o samaritano, justo aqueles que eles consideravam pecadores, perdidos e que não teriam salvação. Então, Jesus contou a parábola, né? Que um homem foi assaltado, caiu doente, ferido, e por ali vem passando um sacerdote, mudou de calçada, mudou de posição. Veio um outro religioso, não lhe deu atenção. E veio um samaritano, que passando, vendo aquela situação, pegou este homem, levou para uma estribaria, para, no caso, um hotel, cuidou dele e tal, tal. E Jesus pergunta, quando ele fala que nós deveríamos amar o próximo, e ele diz, quem desses homens você acha que realmente ama o próximo? Aí fica claro que é o samaritano, que é justo o homem de má vida. Então, Jesus, nesse momento, ele descarta qualquer aspecto religioso, porque ele foi claro, um sacerdote que via o homem caído, mudou de direção. Então, não é religião nenhuma que salva ninguém, é a cada um segundo as suas obras. O samaritano era considerado homem de má vida. Está certo? Quantas prostitutas, quantos ladrões chegam no plano espiritual, muito melhor do que certos religiosos, que aparentam ser bonzinho na sociedade e só tem máscara, porque por trás só Deus sabe o que o indivíduo faz. Então, Jesus veio exatamente desmascarar essa hipocrisia da sociedade, mostrando que não é, não tem nada a ver com religião. A palavra, prestem atenção, gente, é a cada um segundo as suas obras. O que é obra? É a caridade, é você ser solidário ao próximo, é você ajudar o semelhante. Então, nós devemos fugir de toda e qualquer religião que se intitula a salvadora e que se você fizer parte dela, você vai estar salvo. Inclusive, tem algumas que dão garantia que se você pagar, por exemplo, o seu lugar no céu está garantido. Isso é ridículo, gente. Nós temos que desconfiar dessas religiões que nos induzem a tirar de nós dinheiro. Por quê? Porque realmente o Consolador não cobra, não exige. Está certo? Nós temos que ficar em alerta para nós não sermos enganados ou nos auto-enganar, achando que se eu faço parte de uma religião qualquer, eu já estou salvo. Não. Independente da religião que nós estivermos, são as nossas atitudes que vão nos dizer para onde nós vamos. Está certo? E o que acontecerá após a nossa morte, entre aspas, o nosso desencarne. Está certo? Por quê? Porque julgar que nós seremos salvos, está certo? Por uma religião qualquer, é ilusão, é auto-ilusão. Então, Jesus, ele deixou claro, o Consolador vos esclarecerá todas as coisas. Então, muitas vezes você questiona, por exemplo, em certas religiões, você pergunta, por que uma criança nasce com defeito? Nasce já com câncer? Porque uma criança nasce mutilada, está certo? Quando, na verdade, essas crianças não fizeram nada para ninguém de maldade, sendo Deus justo e misericordioso, por que ele permitiria que uma criança nascesse sem braço, como a gente vê, sem perna, sem órgãos internos, muitas vezes faltam alguns órgãos. Então, como realmente nós iríamos entender a justiça divina se nós não buscássemos uma visão de um Deus justo que não permite isso? Qual a religião, ou qual a seita, ou qual o conhecimento que nos pode trazer um consolo nesse aspecto? Por exemplo, na área do suicídio, nós sabemos que todos os dias, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata na terra. Como consolar os familiares dessas pessoas que sofrem angustiadas, sem saber para onde o filho foi? Grande parte das religiões dizem que a pessoa que suicida cometeu um pecado mortal e vai eternamente para o quinto dos infernos. Imagina um Deus que condena o seu filho à eternidade no inferno. Qual a mãe na terra que condenaria seu filho por ele cometer um erro desse nível? Nenhuma. Então, gente, essa visão desse Deus que castiga, desse Deus injusto, é uma visão completamente ultrapassada. É uma visão inadequada da misericórdia divina, do Deus que Jesus veio nos trazer, um Deus que perdoa, que ama, esse consolador realmente que representa o Cristo. Então, gente, nós temos que perceber e ver. Aí você vai e chama algum religioso para o seu filho estar morto, por exemplo, por suicídio e pede um consolo para ele. Olha, meu filho suicidou, o que eu poderia fazer? Ele diz que não tem problema, seu filho já foi um pouquinho do inferno eterno, mas a senhora se entregar a Jesus vai ser salvo. Uai, qual a mãe que quer ir para o céu vendo o filho do inferno? Eu tenho certeza que se a mãe pudesse escolher, ela iria para o inferno para cuidar desse filho. É óbvio. Então, gente, essa religião não consola ninguém. A religião que consola é aquela que vai dizer, não, seu filho, apesar do erro gravíssimo que cometeu, apesar dele ter que reencarnar com diversas mutilações no seu corpinho, ele vai recuperar um dia. E se o pai permitiu, é porque ele sabe que ele vai conseguir resgatá-lo de alguma forma. Então, esta religião consola. Então, nós temos que ficar em alerta, gente, porque não é a religião em si que salva ninguém, mas o Consolador que Jesus veio nos trazer, nos ensinar, é exatamente esse ser que consola, que ampara, que não nos deixa perder a esperança, mesmo quando tudo pareça perdido. Então, Jesus representa o grande Consolador da Terra e toda a doutrina que ensina que este Cristo, ele está de volta, é a religião que está com a verdade. Embora a gente saiba que ela é relativa e que, à medida que o ser vai evoluindo, as religiões também vão evoluindo, a mentalidade do ser humano vai evoluindo e nós vamos conquistando a nossa autolibertação, porque quem nos liberta de fato somos nós mesmos, está certo? Céu e inferno é estado de alma, não é lugar definido no espaço. Nós vamos dar continuidade dentro desse raciocínio, buscando exatamente aquilo que nos traz a esperança e o consolo. Inúmeras doenças vão surgir em nosso corpo, inúmeras situações dolorosas vão nos aparecer e nós não podemos nos esquecer que nós precisamos estar com Cristo, porque só Ele vai nos trazer o consulo que realmente necessitamos. Certa feita eu encontrei uma senhora extremamente angustiada porque ela tinha sido, entre aspas, abandonada pelo esposo, que desapareceu, fugiu, ele já havia insatisfeito, saiu um dia de manhã e nunca mais voltou. Ela ficou sem saber o que aconteceu e meses mais tarde ele manda uma mensagem para ela no celular dizendo que ele tinha ido embora e que ele não aguentava mais aquela vida e cansou dela. E ela entrou numa depressão, numa situação lamentável, tá certo? De caos e de desespero, sem saber o que fazer, procurando médicos, psicólogos e tentando de todas as maneiras tirar aquela angústia e aquela dor. Quando nos procurou e nós falamos a importância dela se conectar com Jesus porque Jesus era o grande consolador que ela deveria buscar e nele ela encontraria forças para se libertar desse apego que ela tinha a esse companheiro onde a sua felicidade não poderia depender de alguém, de um homem, mas que a nossa verdadeira felicidade ela está na dependência da nossa auto-libertação da nossa auto-aceitação da nossa resignação né dentro dessa conduta e que o evangelho do Cristo seria o grande antídoto para a sua vida. Mas ela extremamente materialista não acreditando nem em Deus muito menos em Jesus disse que isso é um processo de alienação mental e que ela não iria ler este evangelho desse tal Jesus porque ela não acreditava nele. Então gente continuou de psicólogo e psicólogo com a depressão cada vez mais grave e infelizmente acabou se matando. Então gente a gente fica aí questionando e pensando quando eu ouvia dizer no período de faculdade sobre Jesus e as pessoas diziam Jesus é o salvador procure Jesus e eu olhava para meu Deus que povo mais doido esse povo alienado mental não fica falando negócio de Jesus aí e tal quer dizer uma coisa triste né embora eu já tivesse conhecimento embora eu já tinha uma visão da espiritualidade já fazia um trabalho na periferia mas mesmo assim ainda tinha essa ainda era cético em relação ao Cristo gente a medida que você vai estudando o novo testamento os ensinos do Cristo não tem como você não apaixonar por ele e não tem como você não perceber que ele é a ponte de conexão entre nós e Deus ele representa a espiritualidade o lado nosso a conexão nossa com o eu superior que é Deus então Jesus ele veio exatamente nos trazer essa ligação do homem com Deus uma das coisas que eu tinha muita dificuldade né de compreender em relação ao Cristo era a questão de biblicamente falando em várias passagens ser colocado o seguinte Jesus o filho único de Deus Pai e eu pensava meu Deus se Jesus é filho único eu sou filho de quem? do cão? não é? sou filho do diabo agora? do que que eu sou filho? é que eu não entendia esse conceito então eu levei anos para descobrir o que que representa o filho único de Deus Pai então Emmanuel o mentor de Chico Xavier vem nos dizer que Jesus é o único espírito puro que teve na terra o único espírito que realmente conseguiu retornar ao nosso Pai em linha reta numa evolução retilínea por isso ele realmente é considerado o único porque a partir do momento que você se desconecta de Deus teoricamente você deixa entre aspas de ser seu filho e você é como se fosse um filho pródigo que afasta da casa paterna e quando você retorna ao Pai aí você passa a ser considerado filho novamente interessante isso e Jesus disse em várias passagens eu sou o filho único de Deus Pai tá certo então eu ficava com aquele ciúme né então uma ponta de ciúme por que que ele tem essa pretensão de dizer porque único que esteve conosco e retorna ao Pai em evolução retilínea tem um livro maravilhoso que eu gosto muito que é o Cristo de Pietro Ubaldi é maravilhoso esse livro aonde eu tive uma visão muito mais profunda sobre Jesus já falamos também sobre os quatro evangelhos de João Batista Rustenck que tem uma visão maravilhosa de realmente como o Cristo esteve aqui conosco então são livros maravilhosos que nos dão um esclarecimento maior então na verdade a nossa visão sobre Jesus é ainda muito estreita muito pequena e acreditamos que todos nós precisamos estudar um tanto mais a vida do Cristo para que a gente possa compreender a sua grandeza a sua perfeição e quando ele dizia eu e o Pai somos um eu ficava sem entender como assim somos um quer dizer a conexão de Jesus a ligação dele com o Pai é completa e o Chico diz que Jesus era médium de Deus ou seja ele se conectava diretamente com o nosso Pai tanto que Jesus diz quem vê a mim vê ao Pai por isso que ele é confundido com Deus porque na verdade Jesus é um Deus só que é um Deus filho e o famoso mistério da Santíssima Trindade é nada mais que isso na verdade nós temos o Deus Pai que seria o nosso Pai maior nós temos Jesus Deus Filho e o Espírito Santo que teoricamente seríamos nós o Espírito Santo está certo então essa essa tríade de Deus Pai Filho e Espírito Santo não tem mistério nenhum está certo nós somos considerados Espírito Santo e não Filho do Pai até retornarmos definitivamente a casa do Pai como aconteceu com Jesus que retorna direto a casa do Pai obviamente que Jesus não é único existem outros Cristos nos universos diversos e nós consideramos Jesus como realmente um Deus mas um Deus Filho porque ele foi inclusive o arquiteto do planeta Terra gente nesse período do Natal tudo que nós pudermos estudar sobre o Cristo falarmos sobre Jesus é importante porque a nossa conexão com ele realmente nos coloca em direção ao caminho porque ele diz uma frase que eu amo e é verdadeira eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao Pai se não por mim o que que isso que ele quis dizer porque Jesus disse isso porque na verdade ele é tudo isso quando ele diz eu sou o caminho gente a palavra é o caminho ele não fala eu sou um dos caminhos não é único ah quer dizer que ninguém consegue ir até Deus se não puxar saco de Jesus se não estiver com ele não Jesus representa a espiritualidade Jesus representa o caminho de você buscar o seu eu superior a sua parte espiritual e não a sua materialidade então Jesus ele representa isso são os seus ensinamentos quando ele diz que eu sou o caminho significa que quem estiver na sintonia está certo do Cristo seguindo os seus ensinamentos estão no caminho está certo não necessariamente tem que estar puxando o saco dele ele não tem nada a ver com isso ele representa uma verdade o conhecimento e quando ele diz eu sou o caminho a verdade né quer dizer a verdade são os seus ensinamentos que ele veio trazer né de um Deus que ama de um Deus que sempre vai nos perdoar não só 70 vezes 7 vezes mas muito mais foi o que ele disse para Pedro né esse Deus misericordioso esse Deus que nos dá centenas de oportunidades agora você imagina admitir também uma única existência né fica difícil um ser conseguir né superar a si mesmo em uma única existência então ele nos dá a oportunidade das reencarnações das vidas sucessivas para que a gente recupere e repare este erro Jesus veio nos falar também sobre esse assunto aí tem pessoas que falam ah Jesus nunca falou sobre reencarnação falou sim ele comentou várias vezes o problema é que nós temos dificuldades de enxergar isso e criamos barreiras e estamos alicerçados em cima de conceitos e preconceitos né em cima de tradições que na verdade representam apenas rituais exteriores então Jesus não estava preocupado com isso então quando ele diz que eu sou a verdade ele é a verdade mesmo agora nós temos que estudá-lo com profundidade nós temos que parar para pensar porque a nossa vida é tão transitória né gente o ano já passou veja só já estamos no finalzinho agora nós estamos voltando para o mundo espiritual acorda ó tu que dormes disse Jesus e eu volto a repetir vamos ficar em alerta porque o apego aos bens materiais porque esse 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 apego aos prazeres terrestres se eles são tão transitórios e voláteis tão rápidos tão passageiros então Jesus veio exatamente nos alertar nos trazer essa essa conexão mais forte com Deus e ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida quando a gente fala de vida o indivíduo que realmente não sente a presença de Deus é uma sensação de morte você sabe que em algumas circunstâncias é baseado nos meus pensamentos negativos que eu também tenho da minha conexão com as trevas que eu também tenho eu sinto a ausência de Deus e há uma sensação de vazio indescritível eu digo que essa sensação é a sensação de morte porque a morte verdadeira não é a morte do corpo é a morte do espírito é a morte da ligação nossa com a fonte da vida que é Deus a partir desse momento há uma sensação de morte e é uma tristeza há um vazio incalculável e eu já senti isso algumas vezes né então todas as vezes que eu tenho qualquer pretensão de alimentar qualquer sentimento de superioridade eu sinto essa ausência de Deus isso é algo extremamente doloroso e eu fico imaginando que existem pessoas que o tempo todo estão assim então são pessoas que estão literalmente mortas porque quem não está com Deus gente está morto e a sensação é essa aí o indivíduo perde o sentido da vida eu não tenho sentido da vida né porque tudo para mim é vazio e fútil lógico você sem Deus é como uma casa sem luz elétrica né numa noite imensa é uma tristeza não tem sentido não tem razão de ser então nós precisamos buscar a nossa conexão com Deus não importa a religião que você esteja procure uma que você se sinta bem e que de preferência te traga consolo esperança tá certo e se dedique é um ano estamos finalizando o ano vamos começar um ano novo porque não uma vida nova porque não buscarmos essa espiritualidade mas eu não gosto de religião eu não gosto de nada disso eu posso fazer minhas orações em casa lógico Deus não está só nas igrejas Deus está em todos os lugares para nós nos conectarmos com Deus não precisamos estar na igreja né é como se você falasse assim para conectar com a internet você tem que estar lá na vivo lá na na GVT lá no céu não qualquer lugar você se conecta não é isso e se a internet que é uma coisa tão né vamos dizer assim material você se conecta de qualquer lugar com Deus é a mesma coisa gente é o que nós precisamos é parar pensar nele sentir esse Deus que está aí para a gente observar tudo que não é obra do homem é obra divina olhemos os pássaros as flores as estrelas contemplemos a vida o ser humano que é extraordinário então nós precisamos dessa ligação com Deus e Jesus representa essa ponte por isso o consolador né então precisamos estudar mais nos dedicarmos buscarmos nos aproximarmos do Cristo e sabe o que ele disse tudo que fizer diz aos meus filhos aos meus irmãos aos pequeninos a mim o fazeis né todas as vezes que você está buscando principalmente aqueles marginalizados da sociedade hoje quem são os nossos irmãos marginalizados da sociedade os dependentes químicos os viciados de modo geral os assassinos né todos os seres que são considerados na sociedade o lixo humano são esses que Jesus buscam e que nós devemos buscar para levar o consulo a esperança e tentarmos acreditarmos que ele pode mudar e que ele vai mudar vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já você planeja o futuro então eu tenho um recado para você se conecte com uma verdade libertadora busque caminhos seguros e confiáveis Cuiabá tem uma escola espírita a que muitos aprendem aliar a técnica com a arte música amor à natureza e ao próximo um ajuda o outro é pela educação que se transforma a humanidade a escola espírita Maria de Nazaré conta com uma proposta educacional moderna para qualquer futuro que você escolher seguir todo aprendizado é pautado nas leis divinas a formação segue a doutrina do mestre Jesus escola espírita Maria de Nazaré há 23 anos transformando alunos em cidadãos globais em profissionais do futuro mais eficientes e éticos matrículas abertas aproveite pois as vagas são limitadas gente agora que nós falamos do Cristo Consolador nós vamos às perguntas sobre esse tema muito interessante vamos lá primeira pergunta Olá doutor Márcio eu queria saber como é que a doutrina espírita pode consolar alguém que perdeu uma pessoa num acidente de trânsito interessante a sua pergunta como consolar uma mãe que perdeu um filho num acidente de trânsito às vezes jovem o que a doutrina fala sobre isso ela vem nos colocar o seguinte que nada acontece por acaso existem as mortes antes da hora precipitadas em função da imprudência do indivíduo e que ele pode retornar à pátria espiritual antes do dia programado mas que normalmente isso só acontece se há permissão divina e com certeza isso veio para o crescimento desse ser que cometeu esse erro e que ele vai ter oportunidade de retornar mais cedo ou mais tarde a terra ao convívio com os familiares e que a morte não é o fim e que eles podem estar ligados e as mães normalmente que pedem seus filhos à noite a misericórdia divina leva essas mães até onde estão os filhos para se consolarem e os espíritos falam que se a misericórdia divina não fizesse isso as mães enlouqueceriam e não suportariam a dor da perca desses filhos então Deus mais uma vez consolando e levando o amparo e misericórdia a todos aqueles então você não perdeu seu filho você afastou dele transitoriamente porque ele está vivo e a vida continua e a gente sabe disso vamos à próxima pergunta doutor Márcio tudo bem meu nome é Gisele eu tenho assistido o programa e parabéns tem sido muito bom e eu tenho uma pergunta para fazer como que o senhor me responde que o espiritismo é o consolador prometido porque o espiritismo seria o consolador prometido porque consola porque nos traz a esperança porque explica todas as coisas o porquê de uma criança deficiente o porquê de uma morte prematura a doutrina espírita tem resposta para todas as nossas perguntas e dúvidas mas não significa que ela seja a única que salvará todos o que nós vemos é que no mundo espiritual os espíritas são os que estão em piores condições sabia disso? então ser espírita é meio questionável né porque Jesus disse é quem muito foi dado muito será cobrado então os espíritas sabem muito e fazem pouco diante do que sabem então nós temos evangélicos católicos ateus no mundo espiritual melhor que muitos espíritas que sabiam da verdade conhecia a verdade mas não as colocava em prática portanto eu não tenho dúvida que a doutrina espírita é o consolador prometido por nosso senhor Jesus Cristo porém se você não souber colocar em prática o que a doutrina nos apresenta a nossa situação é pior do que qualquer outro que não esteja com a doutrina ok? então vamos a próxima pergunta Olá doutor Márcio eu assisti seu programa está muito bom meu nome é Isis e eu queria te fazer uma pergunta algumas religiões falam que Jesus vai voltar aqui para a terra eu queria saber o que o espiritismo acha disso que fofura Isis né muito linda né Isis nessa idade já com a pergunta tão profunda né parabéns Isis pela sua pergunta você é muito fofa na verdade gente Jesus nunca foi embora Jesus sempre esteve conosco sabe o que ele disse onde houver dois ou mais reunidos em meu nome eu aí estarei é que nós não temos olhos de vê-lo mas ele está conosco e estará sempre conosco agora talvez a pergunta que a Isis diz é quando que ele voltará a se materializar de novo para que nós consigamos vê-lo a olhos nus como ele foi visto quando ele estava aqui na terra bom a notícia que nós temos é que ele realmente vai estar conosco visivelmente para todos nós quando o nosso mundo chegar a categoria de mundo celeste como nós somos ainda mundos de provas e expiações nós deveremos ainda levar alguns milênios para poder estar com ele talvez alguns milhões de anos para que o Cristo possa retornar porque enquanto nós não colocarmos em prática o que ele disse não adianta ele voltar para repetir o que ele disse não tem sentido né então o Cristo está conosco mas ele está em espírito está em energia nunca nos abandonou tá certo nos ama a esse ponto é como o nosso pai né representa o nosso irmão mas é como se fosse o nosso verdadeiro pai jamais deixará-nos e nos abandonará ok então Jesus está conosco e que vejam quem tem olhos de ver nós podemos senti-lo podemos não ver mas podemos senti-lo então Jesus está aqui não temos dúvida né então a pergunta da Isa é linda próxima pergunta Olá Dr. Marcio meu nome é Gabriel parabéns pelo programa está excelente eu gostaria de fazer uma pergunta se Cristo é consolador o que acontece com as pessoas que não creram o nome dele eles serão consolados? pergunta bacana né Gabriel sem dúvida por isso ele é o consolador mesmo aqueles que não acreditam nele o islamismo não acredita que Jesus é o Messias e que é o Salvador são bilhões de seres humanos na terra se eu não me engano o islamismo hoje tem em torno de 2 a 3 bilhões de seguidores e eles não acreditam em Jesus independente disso eles serão salvos óbvio porque a cada um segundo as suas obras não é a cada um segundo a sua crença o fato de não acreditarmos em Jesus não significa que nós estamos excluídos da lista de Deus da lista daqueles que estarão entre aspas no céu nada disso por isso ele é o consolador porque ele não diz apenas os que me seguem é o que serão salvos nada disso então independente disso existem ateus que tem comportamento mais cristão do que os cristãos verdadeiros então não adianta você dizer que acredita em Jesus que é cristão e as suas atitudes falam contrário ao que os seus lábios pronunciam então o Cristo caracteriza pelas atitudes ser cristão não significa seguir Jesus significa fazer o que ele está certo nos ensinou e muitas vezes para fazer o que ele nos ensinou você não precisa nem ouvir o Cristo porque é o bom senso é a razão né então a pergunta maravilhosa a sua Gabriel próxima olá doutor Márcio tudo bem já assisti seu programa gostei bastante o meu nome é Tassiano e eu tenho uma pergunta para você todas as religiões tem os representantes exemplo na católica tem o Papa e no espiritismo qual que é o representante? que pergunta bacana né Tassiano fofo ele também né Tassiano porque o nosso representante é o Cristo Consolador é Jesus então nós não temos nenhum homem que seja capaz de representar o que nós chamaríamos do comandante geral como acontece no catolicismo onde respeitamos e entendemos que o Papa é realmente uma pessoa extraordinária são verdadeiros santos colocados ali para auxiliar a terra eu não tenho dúvida disso mas na doutrina espírita não existe a figura né desse ser máximo nós temos como o nosso representante Jesus Cristo sempre o teremos como o nosso modelo e o nosso guia né sem precisarmos de um homem materializado para nos dizer o que nós temos que fazer se o Cristo já disse tudo ok então estamos aí finalizando esse bloco né e vamos hoje ter um convidado especial aqui conosco que é o Otton né ele vai estar conversando aqui conosco e vai nos trazer aqui algumas informações muito importante então vamos lá ao nosso convidado Otton então temos aqui o nosso amigo Otton chegando aqui agora né Otton seja bem-vindo ao nosso programa bacana né então gente Otton é coordenador do Instituto da Divulgação né das obras sociais Vantuíro e Freitas e está aqui conosco hoje com o nosso convidado especial para falar um pouco sobre o trabalho que ele realiza como que é feito qual a importância de tudo isso vamos lá então Márcio aproveitando inclusive o tema do programa a gente percebe assim a importância da divulgação é porque se o Espiritismo ele representa esse Consolador Prometido nada mais do que justo e até caridoso e até um dever nosso de que tivemos o privilégio de conhecê-lo de levar ele a todas as pessoas sobretudo aquelas que mais sofrem né para que Jesus consiga atingir todos esses corações e o Instituto da Divulgação lá na nossa Casa Espírita é esse departamento que tem esse condão de divulgar essas atividades da doutrina espírita não só as da nossa casa tratamento espiritual a escola espírita nossa essa escola que educa as atividades sociais que nós participamos lá as voluntárias e também a doutrina espírita né como sendo essa grande ferramenta de consolo e de esclarecimento para isso a gente teve a gente tem lá a caravana Jesus no Lar onde nós visitamos lares e fazemos o culto do evangelho no Lar por exemplo pessoas que nunca tiveram contato com a doutrina espírita tem a oportunidade de nos receber de receber uma mensagem da doutrina espírita e também lá o culto do evangelho no Lar tem uma atividade que a gente implantou recentemente é em escolas é você na sua fala falou a questão do suicídio né a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida na terra e a cada 45 minutos uma no Brasil e a gente tem recebido lá vários pedidos de gestores escolares para adolescentes que estão se mutilando e aí nós elaboramos o material e estamos fazendo palestra nas escolas intitulada razões para viver e aí assim tem tido assim um feedback muito bacana muito interessante uma outra atividade nossa e a gente faz um convite para quem está nos assistindo não importa a cidade que você esteja do nosso estado no rodapé aqui está passando o telefone do nosso programa é um telefone com whatsapp então você pode mandar suas perguntas mas também pode nos convidar para visitar a sua cidade para que você conheça esse programa um programa de evangelização de criança de jovem de adulto e da família então assim se a gente pretende Márcio tornar essa sociedade que a gente vive uma sociedade melhor mais justa mais fraterna o Áureo no livro Universo e Vida ele fala que não vai ser com intrigas políticas com material bélico até porque a história nossa já mostra que essas ferramentas não deram certo mas é como a evangelização com a educação então se você quiser visitar quiser conhecer o nosso trabalho basta nos acionar por esse telefone que vai passar no programa e nós teremos o maior prazer de visitar a sua cidade e levar toda essa metodologia para lá e também de dar conhecimento às casas que são vinculadas ao nosso trabalho que existe aí na sua cidade de repente você está com toda vontade de trabalhar já está pronto preparado e nem sabe da existência de um grupo nosso aí na sua região tá então esse é o nosso papel Jesus não veio para ficar enclausurado entre quatro paredes ele veio para ser divulgado e aqueles que tiveram o privilégio a honra de conhecê-lo tem o dever de levar essa mensagem adiante você falou uma coisa interessante sobre o culto do evangelho no lar gente porque que esse ano a gente não começa a implantar o culto como que a pessoa faz para implantar o culto do evangelho no lar quer dizer para trazer Jesus ao seu lar contra os lares desequilibrados briga confusão falta Deus gente o que fazer como que ele faz se ele quiser ele pode ligar vocês vão implantar como que funciona ou ele pode implantar ensina como que faz esse trabalho como é que é feito o culto do evangelho no lar é uma metodologia reproduzida a partir do próprio Cristo o Cristo se reuniu na casa de Simão Pedro e na mesa onde se utilizava para as refeições ele falou bem assim aqui nós vamos estudar o pão da vida que é o evangelho então como que é essa metodologia a família vai escolher um dia e horário específico onde todos estarão ali vão se reunir e vão estudar o evangelho o evangelho segundo o espiritismo mas eu não acredito no evangelho segundo o espiritismo ele pode pegar um versículo do novo testamento da bíblia enfim do livro ou da religião que a família cultui e vai abrir e naquele horário naquele dia a espiritualidade que tem vinculação com aquela família vai estar lá melhorando a vibração do lar quer dizer protegendo aquele lar impedindo que espíritos doentes adentrem a psicosfera daquele lar vai irradiar essa energia não só para os integrantes da família ali mas para toda a vizinhança para toda a nossa cidade você imagina Marcio se a gente conseguir nós vamos caminhar para isso às vezes a gente cobra paciência do nosso vizinho da nossa esposa do nosso filho mas a gente não tem essa paciência não tem essa tolerância e o culto do evangelho no lar vai ter e nós temos uma equipe lá na nossa associação espírita você pode nos acionar pelo facebook pelo instagram pelo site pelo nosso telefone aqui do rodapé que nós teremos o maior prazer de ir lá levar doar um evangelho e ensinar essa metodologia bacana né gente veja só 15 minutos por semana o que custa né é isso né você senta faz uma prece abre o evangelho lê faz o comentário vê as pessoas que querem comentar e depois fecha o evangelho faz a outra prece de encerramento pede a fluidificação da água a água se transforma em remédio e você vai ver que o seu lar vai mudar a psicosfera vai melhorar tudo né então gente a proposta para esse ano novo né a gente fala tanto de paz paz no mundo paz na terra e nós não temos paz dentro de casa o que falta Jesus como trazer Jesus para dentro de casa o culto do evangelho no lar uma vez por semana não é então nós queremos fazer esse apelo a você que está nos assistindo implante o culto do evangelho no lar se em seis meses a sua casa não for outra casa você pode me procurar aqui né pode vir aqui na televisão com um pedaço de pau dizer o senhor é mentiroso tá certo agora você vai sentir a diferença né então nós queremos fazer esse apelo implante o culto do evangelho na sua casa e você vai ver como o mundo vai estar melhor né ótimo queremos agradecer a sua presença muito obrigado continua firme vamos divulgar né esse trabalho muita paz tá bom muito obrigado a gente que agradece ok bom gente então nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já olha agora você vai ver um vídeo maravilhoso te convidando para estar durante o carnaval no maior evento de luz é onde se congrega o maior grupo de espíritas do mundo vamos ver esse vídeo olha que bacana bom gente o maior grupo Eu não sou um pecador. Eu sou responsável pelos meus bons e pelos meus maus hábitos. Auxilia, perdoa, trabalha, ama e serve. Nós compramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. A CIDADE NO BRASIL Então, agora no Natal, é um período em que muita gente entra em depressão, está certo? Sentindo solidão, sentindo falta de alguém. É um momento em que todas as famílias se reúnem e aquele que não tem família começa a se deprimir. Então, é um momento da gente chamar essas pessoas que vão passar o Natal sozinhas para estar conosco. Então, a Fran já está chegando aqui e nós vamos perguntar, porque a Fran que está junto, organizando esse evento. Fran, seja bem-vinda. Então, vamos lá passar sobre os Natais. Fran, pode convidar e fique à vontade. Então, a nossa casa tem tradição já de fazer os Natais. A cidade de Cuiabá conhece o nosso trabalho, o Natal com Jesus, o Natal solidário. Estamos começando no dia 14. Nós temos o Natal da família, lá na nossa sede mesmo, com as nossas assistidas. Então, nós vamos doar cesta básica, nós vamos doar presentes, vamos doar amor, almoço para as nossas mães, nossos assistidos, nossos pais, jovens, crianças. Você pode estar lá também. Venha visitar a nossa obra, o nosso trabalho, no dia 14, almoço. Então, o dia todo, até a hora do almoço, amanhã toda, será com as nossas famílias. Seguindo, nós vamos ter no dia 19, nós temos o Natal que chama Jovem da Vida. Então, nós selecionamos todos os nossos irmãos para que nenhum fique fora desse aconchego do nosso coração, da nossa fraternidade, do nosso amor. Então, Jovem da Vida, ele é trabalhado apenas com os médium da casa. Mas as doações que nós vamos levar, o presente que nós vamos levar, seria livros, romances, que nós vamos levar aos nossos irmãos mais necessitados na área da prostituição. Então, nós visitamos os pontos, os médium da casa, levando um presente. Você que tem muitos livros na sua casa, está lá guardado, traga para nós. Então, nós vamos no dia 19, à noite, entregar. Mas antes, já temos divulgado no nosso site, todos os coordenadores, lá tem os telefones de todo mundo, que você pode estar ligando e levando sua doação. Fran, deixa eu contar uma história que aconteceu, gente, muito interessante, que a gente faz esse trabalho há muitos anos. E lembramos que uma vez, nós estávamos distribuindo evangelhos e livros espíritas, lá no zero, para os nossos irmãozinhos homossexuais, que prostituem naquela região. E um deles veio correndo atrás, eu quero mais livros. E como nós estávamos terminando o trabalho, a gente deu um número maior de livros para ele, uns seis livros. E no ano seguinte, ele nos procurou muito alegres, dizendo que queria mais livros, né? Porque aqueles livros mudou a vida dele. E eu disse, nossa, você leu os livros? Que interessante, né? Ele disse, não, eu não li nenhum. Mas eu mandei para a minha família lá em Salvador, e todos eles tornaram espíritas a partir desses livros que eu mandei. Então, eu achei o tiro tão interessante, porque não mudou ele, mas mudou a família dele. Então, e quem diria, né? Às vezes, um homossexual é conduzindo a família à espiritualidade. Às vezes, a pessoa acha que o indivíduo não é nada, e foi ele que foi buscar a luz para levar a sua família. E tão distante, olha que interessante. Eu achei a história maravilhosa, né? E ele pegou livros todo entusiasmado, e nós falamos, agora você vai ler, né? Então, é interessante esse trabalho que é feito há mais de 23 anos, né? No Natal, no dia do Natal, a equipe sai em busca desses nossos irmãozinhos marginalizados pela sociedade, para oferecer para ele, né? Uma ceia, oferecer o livro, oferecer a prece, oferecer o abraço, né, Fran? É um trabalho maravilhoso, gente. Agora, esse trabalho é feito por uma equipe mediúnica, porque é um trabalho sério, porque o ambiente é um ambiente que, se o indivíduo não estiver preparado, ele pode sofrer as consequências disso. Então, realmente, vale a pena. Esse é um dos Natais, né, Fran? Mas ele pode continuar, acho que nós temos um tempinho ainda. Então, tá. No dia 20, nós teremos, na tarde, o Natal do Idoso, aquela campanha grande que a Cuiabá já conhece, que é, a gente pede os leites, né? Nós vamos também distribuir sorvete para os nossos irmãos, lá do Abrigo Bom Jesus. Então, a partir das 14 horas, estaremos reunidos lá no Abrigo Bom Jesus, e às 15h30, nós vamos para a ACC. Então, vamos levar feijão preto, manteiga, são os presentes diferentes, porque são presentes que vão fazer uma diferença no dia a dia da instituição. Porque as pessoas, nesses dias que percorrem os meses, já ficam, assim, preocupadas, já chega janeiro, está tudo mais difícil. Então, esse presente para a instituição ajuda muito. A ACC, por exemplo, ela faz um trabalho belíssimo, né, tem mais de 200 famílias assistidas que muitas vezes não estão lá, mas estão sendo assistidas pela ACC. Porque as crianças precisam também de presentes. Nós estamos recebendo presentes, 6 mil presentes para as crianças. E uma das crianças que vão ser beneficiadas são da ACC. Você pode doar presente para a guri, para a menina, que nós temos, na sequência dos natais, nós temos o Natal da criança. Então, no dia 21 de manhã, nós vamos estar na Casa Mãe Joana, levando para os nossos irmãos, né, do HIV, lá, ali perto do abrigo mesmo, tem a Casa Mãe Joana. Nós vamos fazer um café da manhã, vamos doar kits de higiene pessoal, cesta básica, o que nós conseguirmos levar. Você também pode nos procurar e ajudar nessa arrecadação para esses nossos irmãos. Então, à tarde, já estaremos na Casa Pastoral do Migrante. Então, nós vamos estar lá no pastoral, vamos também trabalhar com os venezuelanos. Então, precisamos, nesse momento, também atender nossos irmãos venezuelanos com esse Natal, no período da tarde, com um lanche para eles. Também levando cesta básica, levando kit de higiene pessoal presente para as crianças. E também para os haitianos, né? Então, gente, vai ser feito todo um trabalho junto com os nossos irmãos de outras terras, né, de outras pátrias. Então, são várias atividades, né? No mesmo dia. Também para o pessoal, as crianças da creche Caminho Redentor. Aí, nós temos o Natal das Crianças na rua, né, no domingo. E nós temos no dia 25, que é dos alcoolistas e moradores de rua, levando presentes também para eles, que nós vamos receber lá na nossa casa, né? Muito bacana, né, gente? Então, fica aí o alerta, né, de você participar conosco de todos esses eventos que são realizados há mais de 30 anos que nós fazemos esse trabalho aí. E, graças a Deus, cada vez aumenta mais as atividades, né? E assim também tira nossas aflições, né? Exatamente. Essa é uma das maneiras de buscarmos. Lembra que eu falei que a caridade cobre uma multidão de pecados, né? Então, eu quero agradecer, Fran. Obrigado por você estar conosco aqui. Ó, um Natal maravilhoso. E vamos, gente, participar. É só você ligar no telefone que aí está e dizer, eu quero participar. Qual os horários? A Fran passa tudo para você. É ela que está organizando aí esse trabalho junto com toda a equipe lá da caridade, do Instituto da Caridade. Está certo? Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, nós vamos ver como funciona esse Natal. Olha que interessante. E... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL